Eu vou chamar o negócio dela de to free Eu vou chamar o negócio dela de to free Eu vou chamar o sustenso do Brasil I'm to free, I'm to fly I'm to free, I'm to fly I'm to free, I'm to fly Chama aqui, chama aqui, chama o Robertinho Eu vou chamar o negócio dela de to free Eu vou chamar o negócio dele de to fly Eu vou chamar o negócio dela de to free Essa daí vai tocar em São Paulo na carreta do meu patroelias I'm to free, saleiro distúrbio I'm to fly I'm to free, meu patrão Patrick mora homem dos paredões em São Paulo Olha, novinha, preste atenção Essa nova onda é a cara do herão Homens e mulheres soltos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra acabar I'm to free, I'm to fly I'm to free, I'm to fly I'm to free, I'm to fly Olha, dança é muito fácil, eu vou mostrar pra vocês aí O homem vai pegar a menina bem gostosinha Vai botar ela pra descer até o chão Vai, só enxerga e derramando, vai Tom, 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 só na pisadinha Vai Agora encosta o biscoito na bolacha da bichinha É pra tocar no paredão Vai, 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 vai I'm to free, I'm to fly I'm to free Olha aqui, I'm to free I'm to fly I'm to free Olha, novinha, preste, bota Elias, bota Elias Bota pra ela, carreta Elias Homens e mulheres soltos vão querer dançar Essa pisadinha não tem hora pra acabar Olha aqui, I'm to free I'm to fly I'm to free I'm to fly I'm to free A galera da Bahia tá botando pra tocar o I'm to free no I'm to fly I'm to free I'm to free I'm to free Olha aqui, I'm to free I'm to fly Olha o sucesso no Brasil Aê Meu patrão por aqui do Quaredão Pro som DJ Maicon Jonathan Maicon Jonathan De Rio Bardo, Minas Gerais Jair do Carmo Ribeiro do formato da turma Sete no Dias Turma de Abub É sete de maio Gravação do DVD Robertinho na Bahia Opa, e eu felt diferente Opa, e eu felt diferente Opa, e eu felt diferente